Galera, é o seguinte, eu encontrei um inventário de skins no CSGO muito valioso, com muitas skins raras, avaliado aí, eu acho que em torno de 10 milhões de reais, só que aí que vem a bomba, esse inventário tomou um VAC ban, ou seja, a conta, usou provavelmente hack aí no CSGO, foi banida eternamente, não pode mais jogar CSGO, não pode mais vender e nem trocar skins. Só que vocês não vão acreditar as skins e os adesivos que tem aí nessa conta, assistam o vídeo até o final, que eu prometo que vocês vão ficar de boca aberta. O inventário que eu vou mostrar pra vocês hoje é desse colecionador aqui, o nick dele é KKKK, eu vou abrir aqui a Steam dele, mas como vocês podem ver, ele tomou aí um VAC ban 741 dias atrás, ou seja, aproximadamente aí 2 anos atrás, E desde então, desde 2018, a página da Steam dele e as skins dele, ele deixou totalmente privado e também, tipo assim, deve ter ficado muito triste esse cara aqui, sem dúvida. Não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu na conta dele, o que acontece é que sim, ele tomou VAC ban no CSGO e perdeu acesso a todas as skins. Agora, o que tem dentro do inventário desse cara, vocês não vão acreditar. Eu tô aqui no site CSGO Exchange, é um site que eu uso bastante, eu assino aqui premium todo mês nesse site, pago aí uns dólares pra ter acesso a diversas informações, e a gente pode ver aqui o histórico do inventário dele, tá? A última informação disponível do inventário dele é em 2 de novembro de 2018. Desde então, ele nunca mais mostrou nada, nunca mais ficou público o inventário dele, e se a gente checar aqui o histórico de trade, a gente consegue ver aqui que essa skin não saiu do inventário dele, ainda está lá no inventário dele, qualquer skin aqui que eu puxar, ainda vai estar mostrando aqui que está no inventário dele desde 2018, então isso prova que essa conta realmente parou de fazer trocas, vender skins e realmente tá banida. Então assim ó, tem 324 itens, tá? O inventário dele no CSGO Exchange tá valorizando bastante, tipo, esse número aqui que tá em 110 dólares, não faz sentido, não é o preço do inventário dele, porque valorizou demais, e alguns stickers aqui estão preço completamente errado, tipo o Reason Game não tá a 950 dólares, já passou de 10 mil dólares, mas esse site aqui é meio bugado na questão de valores, ele não consegue saber direito o valor dos stickers, não consegue saber direito o valor das skins com stickers, então, a gente vai fazer uma conta manual aqui, e vai dar mais ou menos 10 milhões de reais, é sério, meu. Começando aí então, galera, a gente já tem aqui logo de cara 2 Vox holográficos, hoje cada um desses Vox tá avaliado aí em torno de 40 a 45 mil reais, ou seja, só que a gente já tem 90 mil reais nessa primeira linha, uma Flip Knife Emerald, que inclusive é 0.000, eu não sei direito o preço dessa faca, mas por ser uma faca Emerald com certeza é cara, não dá pra gente entrar em detalhes aqui em cada uma das skins, o preço delas, mas tem muita coisa doida. Temos aqui também, ó, uma M4 a 4 Azimov com 4 stickers aí de Kato 2014, inclusive Fire Ice, né, tem a By Power, Titan, Navi e Nip, não sei nem dizer o preço dessas skins, mas pra vocês terem noção, aqui tem mais de 250 mil reais em stickers. Ele tem um combo, né, de Azimov, além da M4, ele também tem essa Alpe Azimov, que tem aí também Fire Ice, Nip e dessa vez o Vox no Scope, ou seja, se a gente fizer uma conta aqui, também vai dar mais de 250 mil reais aí em stickers, cara, se fossem soltos. Outra M4 aqui é essa Bullet Rain com 4 Hellraiser rolo, esse combo aqui pra craftar iria ficar cerca de 60 mil reais, algo em torno aí desse número, quase 70 mil reais, e tem muitas skins 4x, muitas skins com 4 stickers iguais aqui, que é algo que valoriza bastante a skin, é uma pena estarem todas banidas, inclusive algumas skins, nossa, velho, mais pra baixo no inventário ali, vocês vão ver que vai dar dó. Aqui ainda temos também, nossa, Fire Serpent, Stat Track FM, com nada mais, nada menos do que 4 Reason Gaming Rolos, pessoal. Mano, eu não sei se isso aqui é um craft único, eu vou tentar checar agora se é a única skin do mundo com esse craft, mas caraca, velho, essa skin aqui deve custar aí uns 200 mil reais, alguma coisa assim. Ó, não é a única skin aí, Fire Serpent, com 4 Reason Gaming Rolos, mas é a única Factory New. Tem outra que existe aí, que é Field Tested, então, de certa forma, é uma skin única, tá ligado? E tá banida aí há mais de 700 e poucos dias. Logo do lado aqui dessa Fire Serpent, temos dois Reason Games, caraca, velho. Hoje em dia eu não sei exatamente qual que é o preço aí do Reason Game, mas cada um deve estar perto de 100 mil reais, então, mais uns 200 aqui. Aí tem mais 4 Vox Rolos, então esse combo aqui dá mais de 150 mil reais, esses 4. Temos aqui uma skin com 4 Titan. Como assim, mano? Uma skin com 4 Titan e nem é uma skin legal, tá ligado? É uma Cyrex, velho. Que negócio doido, mano. Enfim, pra craftar isso aqui já é quase 400 mil reais. Aí tem também essa P250 aqui, velho, com 4 Titans. Meu, o que tá acontecendo, velho? Será que esse cara comprou um monte de adesivo barato e foi colando tudo? Que doideira. Temos também outro craft aqui, uma Cortex com 4 Hellraiser rolo. Todas as skins desse cara valem muita grana, muita grana. Ele tem também, mano, Mac 10 com 4 LDL ser rolo. Cada um desses adesivos aqui é mais de 40 mil reais, tá ligado? Bizarro. E pra fechar aqui esse comecinho do inventário dele, não sei se ele fez essa doideira, mas tem aí uma cano curto. Uma cano curto com 4 Vox, cara. Que que é isso, mano? Que que é esse inventário? Aí ele tem uma porrada de nametag aqui. E vão pra baixo. Nossa, tem uma das USPs que eu acho mais loucas, que é a Orion com 4 Vox rolo. Existem algumas aí no mundo, mas a dele tem um float muito bom de 0.006, o que valoriza mais a skin. É um craft insano, cara. Esse craft aqui é muito top. Eu diria que essa USP aí custa perto de 100 mil reais. Bom, vamos dar uma selecionada agora e vamos ver o que a gente quer realmente analisar, tá ligado? Tem outra USP aí também muito legal, que é essa inoxidável aí com 4 Reason Gaming Holos. Que craft top, velho. Float bom. Temos aí uma Hot Rod com 4 Vox rolo. Cara, é mais fácil falar o que não tem no inventário desse cara, porque ele tem tudo, velho. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem envolvendo aí stickers de caturista 2014. Vocês vão ver aqui no inventário desse cara aí, tudo bonito. Podemos ver também que ele gostava aí de luvinhas, né? Ele tem aqui uma luva, ó. Tem a esmeralda Minimaur. Tem também aí uma Cobalt Skulls 0.08, float bom. Vocês já deram uma olhada aqui na tela aqui, mano? Olha o que é que tem no inventário desse cara, brother. Nossa, desde 2018, essa skin tá aqui. É uma M4A4 Hal. Está de Track Factor New com 4 iBuy Powers holográficos. Mano, não tô acreditando, velho. Eu falei dessa skin uns dias atrás aí no canal, num vídeo onde eu falo a respeito de uma venda recente aí de uma Dragon Lore. Eu vou deixar o vídeo que eu tô falando indicado aqui no card. Você pode clicar e abrir em outra aba e assistir depois. Não esquece também de deixar um likezão lá embaixo desse vídeo aqui, um comentário bacana com ideias de vins ou me dizendo o que você achou desse inventário aqui. E esse é um craft muito raro, tá ligado? O que eu consegui achar no CSGO Float aqui são apenas 3 House Touch Track FN com 4 iBuy Powers rolo. Ou seja, velho, o cara baniu uma skin aí que vale mais de meio milhão de... Mais de meio milhão de reais, velho. Numa skin. Outra parada doida aqui que ele tem são pistolas. Tipo, pistolas cheias de adesivos. Tem aqui essa Glock Fade com uma porcentagem muito boa, um float bom também. 4 Reason Games, não sei nem o preço desse negócio. Tem aí também a 5-7 com 4 iBuy Powers, velho. Que que é isso? Tem mais espaço aí com adesivo com o lado do que skin, tá ligado? Não tem mais espaço pra fazer tatuagem aqui nessa arma, velho. Que doideira. Aí ele tem uma Guardian, tipo aquela minha que eu tenho, né? Que tem 3 Titans aqui, só que ele ainda colocou um iBuy Powers aqui na frente. Não sei se foi ele que colou, enfim, acho que não, né? Mas é uma Fire Ice muito legal. Mano, não vou nem falar nada, velho. Não vou nem falar nada. Factor New, Fire Serpent, Start Track com 4 iBuy Powers. Eu não preciso nem comentar a respeito dessa skin. Vamos só checar se ela é única no mundo. Ó, não é única no mundo, mas a dele era que tinha o melhor float, né? Mas ainda existem duas e estranhamente não tá inventário de chinês, tá inventário de americanos. Tem também aqui, ó, uma Desert Eagle com float muito bom. E um crafting sunny de 4 adesivos. Deve dar aí mais ou menos 200 mil reais em adesivos. Nossa, ele tem também um dos crafts mais loucos pra P250, que é a White Out com 4 Cato 2014 e ainda o Reason Game, mano. Que negócio doido. Olha o efeito holográfico desse adesivo, cara. É muito legal, velho, sem mancada. Temos aí uma Vulcanzinha humilde, né? Fire Ice também tem um Hellraiser, Dignitas, Start Track, Factory New. Eu queria uma dessa pra mim, velho. E como é que esse negócio tá banido, cara? Tá doido. 250 mil ou mais reais aí em adesivos, velho. Até agora a gente não viu muitas facas, né? Mas o que tem aqui no inventário dele realmente de valor são os Cato 2014. Ó, a gente tem 4 Dignitas rolo paradinhos aqui, sentadinhos. Esse combo aí de 4 deve custar aproximadamente 120 mil reais. Vamos fazendo as contas. Vai vendo que vai bater 10 milhões esse negócio. Ele tem aqui uma Blue Laminate Fire Ice com 2 Crowns. Muito da hora. Mais uma porrada de Name Tag. Acho que ele queria colocar esses Name Tags nas skins dele. Nossa, velho. Olha o que a gente tem aqui. Olha que skin maneiro. Uma Vulcan, Start Track, Factory New com 4 Dignitas holográficos aplicados. 120 mil mais ou menos aí em adesivos. Que legal, velho. Vamos ver se ele tinha bom gosto aí pra facas. Ponto 0, 0, 0, velho. 3 zeros após o ponto. Terminal de Safira. Caraca, que absurdo, velho. Isso aqui deve custar, guys. Perto de 50 mil reais. Baianeta Safira com a Spine bem clean, mano. Quase flawless essa baianeta Safira. E um float de 3 zeros após o ponto também. Isso aqui é mais de 20 mil reais. Talvez perto de 30 mil. Baianeta Ruby combinando também com a Spine bem clean. Muito top. Também tem 3 zeros após o ponto, velho. Que doideira. Deve ser perto de 20 pontos. Mano, mano. Olha o que tem aqui, velho. Olha o float. 0, 100, cara. A K Headline 4X. Não sei o que é que, mano. Pelo float dela. Deve valer aí entre 150 a 200 mil reais. Nossa, velho. Olha o que o cara tem também aqui, mano. M4A1S Mecha com 4 Abbey Powers rolo. Float baixo. Que doido, mano. Não é possível. O cara tem todas as skins do CSGO. Todas as skins raras, mano. Fire Serpent. Star Trek Factor New com 4 Abbey Powers rolo. Outro crafting é que muita gente acha da hora. Float bom, mano. Asimov com 4 Titan Holes, velho. Mano, do céu. O que é isso? Esse inventário, cara. Temos mais facas aqui, ó. Também com 3 zeros após o ponto. Uma Mi 9 Rubi. Deve custar aí entre 35 e 40 mil reais. Talvez um pouco mais pelo float. Butterfly Rubi também 3 zeros após o ponto. O que é isso, gente? O que é isso, cara? Mano, uma Butterfly Rubi nessa normal aí vale 25 mil reais, né? Com 2 zeros após o ponto. Então, 3 zeros após o ponto, mais de 30, 35, 40 mil reais. O negócio é assim. Temos também, ó. Flipzinha Rubi. O cara gosta de faca com float baixo, hein, mano? Tudo tem 3 zeros após o ponto. Minha coleção fica no chinelo. Não sei se isso aqui é uma Black Pearl. Deve ser, né? Pra estar na vitória desse cara. Bom gosto dele. Faca massa. Nu! Pra quem entende de skin, sabe que isso aqui é bem caro. E é uma das poucas aí no mundo. Se não for, tipo, a única. Mas olha isso aqui, velho. AK com 4 Reason Gaming Rolos. Puts grilo, velho. Nossa, muito caro pra fazer isso aqui. Hoje em dia. Mano, mano. Não tem uma cara Beach Blue Jay aqui, né, velho? Nossa, velho do céu. Minimal win. Eu não sei o preço disso. Desculpa, hein. Eu não sei o preço disso aqui, não, velho. Se eu tivesse que chutar, mano, eu diria aí 400 mil reais, 300 mil reais. O negócio é assim, cara. Que absurdo, velho. Mano, o cara tem uma 661 com 4 Titan on Olo, velho. Galera, o que é esse inventário desse cara, mano? Que negócio absurdo, velho. Eu não sei o preço disso. Pula. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas aqui tem 368 Titan Rolos, cara. A gente tá falando aí de 800 mil, quase. Quase 800 mil reais. Só nessa fileirinha aqui, tá ligado? Mais 4 dignitas. Então, mais uns 120 mil reais. Com outros 2 Reason Games aqui. Na verdade, tem 8 dignitas aqui nessa página, velho. Que que é isso? Véi, tem mais de 1 milhão e meio de reais só em adesivos aqui nessa página, tá ligado? Temos Titan, Reason, Dignitas, Vox. Você tá doido, mano? King Snake, Factor New, Flawless, perfeita. Float praticamente perfeito também, cara. Nossa, essa luva aqui é uns 100 mil pra mais. Temos aqui também, né? Uma USP aí com 4 Titan Rolos. Por que não? Statue Track, Factor New. Essa outra aqui, acho que ele ficou com dó. Não quis completar o Craft, né? Faltou aqui no handle. Não é a Factor New Statue Track. É Minimal Rear, não, Statue Track. Mas, porra, que skin top. Aí nós temos também aqui uma Alpia Zimov com Abbey Power Titan, né? Então, Fire Ice com dignitas, LDB Rolo. Que Craft da hora. Tem também, por que não, né? Uma luva Vice também, Flawless, sem risco em uma das mãos. O Float praticamente o melhor do mundo, mano. Isso aqui é mais de 100 mil, 150 mil reais, um negócio assim. Descendo aquele inventário dele, vamos ver o que mais que a gente encontra. Tem uns adesivos aí do Coldzera Boston 2018. Tem uns Crown Foyles. Ó aqui, minha USP. Tipo a minha USP, só que não é LDB Rolo. Esse aqui é o Non Rolo, mas é um Craft muito legal, tá ligado? Tem luva Factor New. Opa! Tem luva Factor New. Temos aí, Expermint. Temos também aí, por que não? A Super Conductor Factor New. Que inventário dos sonhos. Descendo aqui, galera. Tem uns Crafts estranhos ali com adesivos dourados. E chegamos no fim do inventário dele. Das skins que ele tem, tipo, uma das que eu achei mais louca foi essa Glock Fade aí com quatro Titan Rolos. Sem dúvidas também, a HAL Start Track FN com quatro Abel Powers Rolo. Não posso deixar fora da minha lista de preferidas aí, a 661 Minimal Rear Start Track com quatro Titans. Isso aqui, acho que é a skin mais cara do inventário dele. É essa ou a HAL? E pra fechar com chave de ouro, a minha skin favorita aí de facas do inventário dele é essa Blue Gem 853 aí, Minimal Rear. Que caraca, que faca linda, mano, é. Se eu pudesse escolher só uma skin desse inventário aí, acho que eu ficava com essa 853, tá? Acho que já tava de bom tamanho, assim. Nem precisa ser a mais cara, já tava bem feliz. Bom, pessoal, então fazendo as contas aí, mais ou menos eu digo que esse inventário deve custar entre 7, 10 milhões de reais em skins. É realmente uma doideira e eu quero saber, deixa um comentário aí embaixo com uma palavra dizendo o que você pensa a respeito dessa parada, desse inventário ter sido banido. Não esquece de deixar um like e zoe aí nesse vídeo também. Se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo meu. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Falou!